Tudo na vida é assim, você que decide que caminho seguir, aí você vai para aqui, muito melhor, ah mas vai que ir, aí você continua né, porque já que está assim, vai que ir, aí você descobre que escolheu certo, e vai que ir, boas surpresas acontecem, e você aproveita melhor com o plano de previdência da Bradesco Seguros, você faz hoje e usa quando quiser, afinal, vai que ir. Bradesco Seguros, é melhor.